Chagas da madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h30min, funcionários da unidade de pronto-atendimento acionaram a polícia militar após uma vítima de perfuração de arma branca ter dado entrada na unidade. Os policiais militares foram até o local, conversou com a vítima que estava consciente que passou detalhes. Após isso, os policiais militares também receberam um telefonema do próprio suspeito que decidiu se entregar à polícia. Estariam em casa, na casa da vítima, consumindo bebida alcoólica e em certo momento o irmão da vítima achou que ela poderia estar sendo vítima de violência doméstica ou presenciou uma discussão entre ela e o marido. Dessa forma, começou a discussão entre o suspeito e vítima, cunhados, e o cunhado acabou pegando uma faca e desferindo golpes contra a vítima. Que foi hospitalizada e atendida no UPA. Rapidamente, após escolher o endereço, o local dos fatos, as guarnições deslocaram para o local e no caminho ainda para o local, nas proximidades, localizaram o suspeito. O suspeito, inclusive, já havia feito contato com a polícia civil, informando toda a situação e que estaria fazendo a entrega, que iria se entregar por conta dos fatos. A guarnição localizou ele, ele informou onde teria escondido a faca utilizada para o crime e foi feita a sua prisão e condução para a delegacia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.